Oi gente, esse vai ser o último vídeo da nossa série de vídeos sobre os 5 anos do Canadá Esse vídeo vai ser um pouquinho mais barulhento porque eu tô do lado de fora, eu estou aqui na sacada Então vocês vão ver que tem árvore, tem rua, tem carro e tem cigarra Não sei se todo mundo sabe o que é cigarra, lembra de cigarra? Então tem cigarra nas árvores e elas estão cantando e estão felizes porque o verão está acabando Não, elas não estão felizes Então essa vai ser a segunda parte do vídeo sobre relacionamento, né? Eu dividi esse vídeo em dois Primeiro eu fiz um vídeo sobre relacionamento mais voltado pra amizade Eu vou deixar o link aqui embaixo Aí hoje eu vou falar num âmbito mais relacionamento amoroso Como você arruma os crush Eu acho que o melhor jeito de responder essa pergunta é ligando esse assunto Com um monte de outro assunto que eu já falei aqui Eu já estou cansada de falar sobre cultura Isso pra todos os assuntos Trabalho, família, amigo, dinheiro, banho, casa E relacionamento amoroso Ou crush Ou mate Como você quiser A cultura, ela vai ter um papel Muito importante Você tem que pensar que a pessoa chega aqui com uma bagagem cultural Em todos os sentidos e principalmente do ponto de vista de relacionamento Tanto pra amigo, como eu falei no outro vídeo Como pra namorado, ou pra um ficante, ou pra um date, um rolo Date é alguém que está ficando, está saindo, é um date, right? Ok, vamos começar do começo Como que encontra uma pessoa aqui? Gente, o Canadá, especificamente Toronto, que é onde eu estou Não é um lugar que você vai ver pessoas se pegando Por exemplo, um show Você vai num show aí no Brasil Você vê muita gente ficando, dando um beijo Você vê um cara falando com uma menina Aqui isso aqui não acontece O Canadá, ele tem uma coisa de respeito com a mulher extremamente grande Os caras vêm conversar com você, sim Mas não é com essa facilidade que existe no Brasil Não é com essa abertura Porque rola um pouquinho de medo Assim, aqui crime sexual Ou assédio sexual Ou qualquer coisa que invada o seu limite Por exemplo, um cara vir falar comigo Me pegar sem o meu consentimento Gente, isso já é motivo de polícia Então, o primeiro ponto Como que você encontra pessoas? Esse é o ponto extremamente complicado Porque se um cara não chega E você também não sabe meio o que fazer É muito difícil acontecer um primeiro encontro natural Uma vez ou outra acontece Mas assim, não é a regra O lugar que eu mais escuto Que funciona Que eu acho que não só aqui em um monte de lugar É amigos em comum Festas de amigos em comum Você tem um pouco mais liberdade Porque está numa festa entre amigos Então provavelmente lá o cara vai vir falar com você O que ele não faria num bar Trabalho também funciona Outra coisa que funciona aqui, gente Funciona o Tinder aqui Funciona o Tinder O Tinder não é só pra putaria Por que que esses aplicativos de telefone Funcionam aqui? Porque a partir do momento que você dá Like em alguém Você dá like em alguém E vocês conversam Você já tem liberdade Porque vocês já se deram Uma abertura suficiente pra falar Então Essa Aí por aí vai funcionar mais Talvez o Tinder vai funcionar mais que um bar Pra ser bem sincera Beleza Você conhece a pessoa E vai lá Gente, essa pessoa Tem uma bagagem Completamente diferente Sobre relacionamento Quando você tá com uma pessoa Que é do seu país Você sabe praticamente muita coisa Você sabe até, gente Questão de higiene, por exemplo Ai que barboleta linda Uma vez eu tive que convencer Um amigo meu Por que que a gente toma banho Antes de dormir Porque na cabeça dele Não funcionava Amigo meu Ai, eu adoro Mas tá indo dormir Minha filha Mas vai tomar banho pra quê? Na verdade Tem muita gente aqui Que só toma banho de manhã Então você imagina Você tem um relacionamento Com uma pessoa Que você fica assim Será que ela escova o dente? Será que ela tomou banho? Ela está de banho tomada? Gente, isso é muito sério Isso faz muita diferença Aí você sai com uma pessoa Aí você fala Então, lá no meu país Normalmente os meninos Eles têm Sei lá, ele vai me buscar em casa Será que ele vai me buscar em casa? E aí o fato De ter tanta gente diferente Tanta cultura diferente Uma hora Um dos dois tem que ser dentro Mas no final das contas Gente, é tudo igual É uma pessoa Que tem um monte de defeito Um monte de qualidade Assim como eu Assim como você Tem defeito relacionado com a cultura E tem muita qualidade Relacionada à cultura Então você vai ter que decidir Se vale a pena ou não Porque a sua lista De exigência Ela cai muito, meu amor A gente é um pouquinho Mal acostumado mesmo No Brasil Se o cara não paga a sua conta Você já nunca mais na vida Vai sair com ele Aqui você já abre um pouco A mão, assim Porque você tem que se adequar Não dá pra gente ter O mesmo nível de exigência No Brasil Ou no Canadá Ou na França Você vai ter que mudar Essa lista de exigência Aí você decide Se vale a pena pra você Certo? Uma coisa que eu gosto muito Aqui de Toronto Falei no outro vídeo Que Toronto é uma cidade De passagem E tem muita gente Que tá aqui viajando Muita gente que Mora aqui Mas que já viajou O mundo inteiro Essas pessoas Elas têm Esse freedom Que é liberdade Amigos, por exemplo Que eu saio As meninas são casadas Elas são casadas Elas não namoram Não Elas são casadas E a gente vai pra balada A gente sai muito sozinha Aqui Mesmo num relacionamento E vice-versa E não tem essa puta Dessa cobrança Eu não sei se funciona Porque o risco é menor Ah, e tem uma outra coisa Não dá pra brigar Em outra língua Ter uma DR Em inglês Ou em francês Não Em francês Eu consigo ter uma DR Em inglês, gente Não dá Seu inglês Tem que ser um inglês Muito top Pra você expressar Tudo que você quer falar De sentimento Em inglês Isso é muito foda Eu não consigo ter uma DR em inglês, não Eu acho que é por isso Que eu não brigo tanto Porque eu não consigo brigar Cacete Tá bom Entendi Discute E texto, gente Dá muito problema Aí a pessoa entende uma coisa Você entende outra Aí você escreve errado Ela não te entende E quando é duas pessoas De dois países Completamente diferentes Falando inglês Aí você fala inglês errado Ela fala inglês errado Aí você entende errado Ela te entende errado Viram uma zona E aí vocês brigam E separam Não sabem por quê Na verdade Ninguém entendeu nada Gente Eu acho que a parte mais difícil De relacionamento É a língua A língua falada É isso que É o carro do gás Olha o gás Tem uma outra coisa Que eu li Que eu acho Que tem muito a ver com isso É uma menina Que acho que eu não lembro Ela já morou Ela fala Que a gente Que ela cansou De se apresentar Toda hora Quando ela fala Se apresentar Toda hora Não é só Bom dia Meu nome é Vânia Oi Como você é De onde você veio Porque você cansa Você cansa Você vem de onde Ah Você está aqui no Canadá Faz quanto tempo Enfim Ela diz que Não é o fato De se apresentar Só desse jeito Mas Você tem que se apresentar Todo o contexto Que está atrás de você Quando você toma uma decisão Ou toma uma atitude A pessoa não entende Ou ela acha ruim Ou ela não entendeu nada Você tem que explicar É porque lá na minha cidade Lá na minha terra A gente não faz isso A gente faz de outro jeito Lá pra mim Isso não funciona não Aqui funciona Ah Eu não sabia Eu diria que ser brasileiro No Canadá É mais fácil Do que ser brasileiro No Canadá Porque Brasileiro Eles chegam mais Eles já estão acostumados Eles chegam no lugar Eles conversam Eles puxam papo Que eles são assim E homem É que não é assim Ai meu Deus Que incrível Ele falou comigo Na verdade ele fez Uma coisa que ele fez A vida inteira Que aqui é Nossa Ele teve a coragem De vir falar comigo Tudo é diferente Gente A relação com presente Data comemorativa O jeito que você comemora O seu aniversário Se você tem presente Se você dá presente Se você não dá presente Natal Se você não dá presente Como você comemora E as vezes as pessoas Não dão esse mesmo valor E aí você fica decepcionado Entende? Mas na verdade É só o jeito da pessoa Enfim É muita coisa Pra se adequar Por isso gente Tem que ter muito amor Muito amor Ou tem que estar muito sozinho Bom é isso Eu não tenho uma resposta não Gente Eu estou descobrindo ainda Eu tive experiências incríveis Experiências bosta Que nem você teve aí Ou que nem qualquer um Tem em qualquer lugar E um trem agora Não vou viajar Sem esse trem Vai para o aeroporto Sem ter que alguém Viajar Pegar um melão Que delícia Muito obrigada Pelo tempo De ver esses vídeos Se você não viu Todos eles Tem 10 vídeos Com 10 perguntas Reconentes Que eu recebi Então eu as respondi E eu apareço Uma outra hora Assim que der Para fazer um vídeo novo Sobre algum tema novo Sobre alguma viagem Ou sobre nada Só para falar Tá bom? Um beijo muito grande E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau